Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui ó, restaurar o farol do carro. Olha esse lado que não foi restaurado galera, como tá ó, farol todo amarelo, todo craquelado. Agora olha esse lado aqui ó, a restauração como ficou, dá pra ver tudo dentro do farol. Eu passei uma fita aqui ó, pra proteger a pintura do carro e o primeiro passo é aplicar uma lixa 220. Essa lixa é uma 220 d'água, ela é bem agressiva, tá vendo galera? É uma lixa bem abrasiva mesmo. Todo farol vem com uma camada protetora de verniz, em alguns casos, você remover 30, 35% dessa camada de verniz, e depois vir com a massa de polir, você consegue recuperar ele. Mas como isso aqui tá muito danificado, eu optei por utilizar a lixa 220 pra remover todo ele aqui mesmo, que não tem mais jeito, isso aqui tá muito danificado mesmo. Vamos lá, vamos começar com a lixa 220 então. Tirar essa camada aqui ó, 220 tira essa camada aqui rapidinho né. Essa camada amarela ó, pra que lado sai todo na 220. Tá vendo ó, sai bem rápido. Aplicar nele todo aqui. Acabei de aplicar a lixa 220, tá vendo? Aquele amarelado que tava aqui, saiu tudo. Agora eu vou aplicar aqui uma lixa 320. Uma lixa 320 d'água também, valeu galera? Aplicar bem ela aqui agora. Aí a função dessa lixa aqui, é vir tirando os arranhões aqui que a lixa 220 deixou. Aí vai vir dando o acabamento. Acabei de aplicar a lixa 320, agora eu vou tá aqui aplicando uma lixa 600 d'água também galera. Eu não tô mostrando lixando ele todo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo galera. Mas eu tô lixando detalhadamente aqui, entendeu? Lixar aqui com bastante cuidado mesmo, pegar cada detalhe aqui do farol. Pra poder vir tirando os arranhões aqui da 320 agora. Agora eu vou aplicar aqui uma lixa 1200. Essa aqui é uma lixa 1200 a seco galera, mas eu vou aplicar ela aqui com água. Agora eu vou tá aplicando aqui uma lixa 2000. Ela é uma lixa a seco também, mas eu vou tá utilizando água aqui também pra aplicar ela. Aplicar bem ela aqui ó. Aí galera, acabei de aplicar a lixa 2000, tá vendo como a lente fica? Bem clarinha. Agora eu vou fazer o procedimento final aqui e você vai ver a mágica acontecendo. Porque isso aqui vai ficar completamente restaurado. Pra dar o toque final aqui nessa peça, eu vou tá usando uma massa de polir. Essa aqui é a base d'água, mas se você encontrar uma que não seja a base d'água, não tem problema. Se você encontrar a massa número 1 ou a número 2, as duas também vai dar o mesmo resultado. Pode ficar tranquilo. E pra aplicar ela aqui, eu vou tá usando uma estopa, tá vendo? E esses dois produtos você encontra em qualquer casa distinta, galera. Galera, lembra que eu falei com vocês que todo farol vem com uma película protetora de verniz? Então, como a gente removeu todo o verniz que tinha aqui, a gente começou com a lixa bem agressiva e tirou todo o verniz mesmo. Então, vai ser necessário a gente proteger de novo essa peça. Toda vez que é necessário tirar todo o verniz, nós temos três opções. A primeira é aplicar um verniz aqui de novo pra proteger a peça, ou aplicar um vitrificador, ou polir da forma que eu vou polir aqui e depois de tempos em tempos aplicar uma serinha protetora. Vamos lá então, vamos deixar esse farol novo de novo. Vou aplicar aqui agora. Gratificante demais, galera. Ver o farol do estado que tava, né, todo craquelado. Depois de ver ele renovado, transparente. Tá vendo como é rápido? Tá vendo? Mas só que tem que polir bem aqui pra tirar todos os arranhões mesmo que a lixa deixou. Pra ficar bem fino o acabamento. Gratificante demais, galera. Muito bom mesmo. Eu particularmente gosto muito dessa marca de massa que eu tô usando aqui. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. O acabamento dela é excepcional. Sempre gostei muito de usar ela. Tá vendo como já tá ficando, galera? Deixa eu ver se tá focando aqui. Claro que tem que polir bem mais, entendeu? Vou dar uma limpada aqui pra vocês verem, ó. Mas eu vou polir bem mais aqui pra deixar completamente renovado. Vou aplicar mais aqui, ó. Aí, galera. Terminei o trabalho. Eu poli bem ele ainda. Só não gravei aqui pro vídeo não ficar longo. Pra você ver, ó. Um trabalho à moda antiga. Um trabalho manual. Não utilizei máquina nenhuma aqui. Eu tenho acesso à máquina, mas eu não utilizei. Provando que você consegue fazer esse procedimento aqui em casa. E eu esqueci de falar. Ah, isso aqui é um Sienna 2007. Agora você acha que o nome desse carro vai ficar feliz? Lembra como esse farol tava? Olha como ele tá agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.